Nosso programa de hoje vai trafegar pelo mundo dos blocos afro de Salvador, no ponto em que ele abre caminho para projetos com a proposta de usar a arte negra como veículo de educação e cultura. E estando no mês de março, não poderíamos deixar de lançar luz sobre o protagonismo feminino em mais essa área. Neste episódio da série Aprendendo e Ensinando Antigas Lições, vamos analisar a composição Protesto Holodum do compositor Tatal, analisando verso a verso. A proposta visa contribuir com conteúdo para os profissionais de educação na abordagem à diversidade étnico-cultural, tendo como estratégia musical as letras das canções do Holodum como ferramenta de fortalecimento de identidade e, ao mesmo tempo, contribuir com a Lei 11.645-08, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. A música faz referências aonde o Holodum foi fundado, na cidade de Salvador. Faz duras críticas ao período em que o Pelourinho foi esquecido pela sociedade e pelas autoridades locais. A canção Protesto Holodum de Tatal foi lançada no Carnaval de 1988, gravada no mesmo ano no álbum Nubiaxu, Etiópia, hoje um clássico das músicas do Holodum. Liberdade, igualdade, fraternidade, escola do Holodum. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelour, Mãe que é mãe no parto, senti dor, e lá vou eu. Oh, clara nação, Pelourinho contra a prostituição, faz protesto, manifestação, e lá vou eu. Nossa convidada de hoje é bacharel em comunicação social, com especialização em gerenciamento de projetos e docência do ensino superior. Produtora cultural, é responsável desde 2006 pelos projetos culturais do Holodum, incluindo Femadum, Música e Cultura, Pela Paz e Pela Vida, Bairro a Bairro, entre outros. Coordenou o tour internacional da banda Holodum em 2015, 2016 e 2017, produziu o CD Tambor Cidadão, o DVD Holodum Povo das Estrelas, além de organizar a publicação dos livros Holodum, Carnaval, Cultura e Negritude. Membro do Conselho de Administração dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Yves Rossan, fez parte da Comissão Técnica de Países em Desenvolvimento da Agência Brasileira de Cooperação, que participou do Fórum Social Mundial em Dakar, Senegal, em 2011, em que apresentou projetos da escola Holodum. No momento está gerenciando o projeto Aprendendo e Ensinando Antigas Lições, que ela própria criou, cuja proposta é compartilhar conhecimentos por meio de uma websérie, com o objetivo de auxiliar os profissionais de educação na abordagem da diversidade étnico-cultural em sala de aula, tendo a musicalidade como estratégia de fortalecimento da identidade. Vamos conversar com a jornalista e produtora cultural Cristina Calasso. Cristina, é um prazer recebê-la, especialmente eu que tenho essa ligação tão profunda com a Holodum. Você construiu uma carreira brilhante como produtora cultural e também com gerenciamento de projetos. Como é que tudo isso começou? Tudo bom, Carlos Alberto? Um prazer estar aqui com vocês. E falar um pouquinho dessa experiência realmente é muito positivo. Na verdade, a minha carreira começa quase que sem querer. A gente vai construindo caminhos, construindo pontes, e de repente eu estava no Holodum, comecei toda a minha trajetória no projeto social da escola Holodum, enquanto coordenadora, por mais de quase 15 anos. E nesse período de Holodum, eu naveguei, vamos dizer assim, experimentei todas as vivências que essa instituição pôde me dar de aprendizagem. Então, foi dentro dessa construção, foi nessa construção que eu senti essa necessidade de, após a minha formação, fazer uma especialização específica em gerenciamento de projetos para poder sempre estar auxiliando, dando um direcionamento, um encaminhamento e criando potenciais ideias para que os nossos crianças, jovens e adolescentes e o Holodum como um conjunto de um todo na construção. Agora, de onde veio a ideia de fazer exatamente comunicação social na graduação? Bem, a comunicação social, ela acontece assim num momento de vida, meu, de mudanças, de completamente, você, de repente, a gente é mulher, percebe, opa, preciso mudar o meu percurso, é hora de fazer uma mudança. E, dentro disso, eu tinha iniciado uma formação em letras, né? E aí eu falei, não, não é exatamente isso que eu quero, eu vou buscar um outro caminho que eu possa estar também linkando essa comunicação, falando para o povo, para uma população, mas de uma forma diferente. Então, foi aí que surge a comunicação para mim, o jornalismo. E o gerenciamento de projetos? É, o gerenciamento, eu empiricamente, no Holodum, fui aprendendo a executar algumas ações de projeto dentro da necessidade, lá na escola do Holodum. E, de repente, eu estava completamente envolvida e senti essa necessidade de me especializar, de conhecer exatamente os processos da gestão e de gerenciamento de um projeto, ou seja, o início, o meio e o fim. Porque todo projeto, ele começa, se desenvolve e se acaba. Então, foi a partir daí dessa necessidade. Mas você não disse para a gente exatamente como é que você chegou ao Holodum? Foi? Por meio de um amigo, uma amiga, um... Como é que foi isso? Olha, de repente, foi muito interessante a minha chegada ao Holodum, sabe? Estava eu nessa minha mudança de trajetória de vida, lá no Pelourinho, tal, e lá conheci o presidente do Holodum, em um determinado momento, né? E, a partir daí, conhecendo a instituição que eu não conhecia, conhecendo a história toda desse processo do Holodum, e foi exatamente aí que eu começo a fazer parte desse processo Holodum. Quer dizer, você chegou por cima, pelo presidente. É, cheguei por cima, pelo presidente, né? São as coisas que realmente nos levam, mas isso não tem nada a ver em relação às capacidades e potencialidades. Foi apenas um acaso que aconteceu, né? E, a partir daí, as coisas se desenvolveram naturalmente. Mas, para você, como pessoa, qual a importância disso? Olha, o Holodum, a estrutura Holodum, a organização Holodum, teve, não, tem uma importância na minha vida muito grande. É uma relação muito profunda, realmente, uma dedicação profunda. E eu costumo falar assim, o Holodum, você o ama ou você o deixa? E eu escolhi amá-lo. Entre tantas dificuldades, contratempos, acertos e desacertos. Então, eu fiquei com a opção de amá-lo, sem apenas me dedicar, como me dediquei nesses 15, 18 anos que estou na instituição. Claro que a gente passa por diversos processos, né? Que faz parte, somos seres humanos. Mas é um amor, é uma dedicação. Porque eu acredito nessa instituição. Eu acredito no seu tema, no seu lema, na sua proposta de melhores caminhos, mais oportunidades, identidade, direitos iguais para todos, o empoderamento das mulheres, das crianças, da juventude. Então, eu acredito nisso. Então, o meu comprometimento é com isso. E, do ponto de vista pessoal, você diria que valeu a pena essa opção? Olha, às vezes a gente se chateia, se desgasta, mas eu vou falar para você, valeu a pena. Para mim foi uma experiência única, de muita aprendizagem, de muito conhecimento, de identidade minha mesmo, do meu processo histórico de vida. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, pintados, mas tudo bem. E sou rotulada de branca. Mas eu tenho uma história de negritude na minha família. Minha mãe é uma pessoa negra. Meu irmão é tão negro que, quando ele esteve aqui em Salvador, eu apresentava as pessoas. Seu irmão, acredito. Então, é muito interessante isso, porque, de repente, eu fui descobrindo minhas raízes, minha identidade, dentro da instituição. Porque eu morava em outro estado, fui criada em outro estado. Onde é que você é criada? Eu venho da região centro-oeste, Mato Grosso, do sul. Então, lá, a nossa realidade em relação à negritude, ela é muito pequena. Lá nós temos muito indígenas. E eu nunca havia entendido coisas que me aconteceram na infância, por exemplo. Então, quando eu era pequena, as pessoas perguntavam para a minha mãe, Ai, que linda essa menina. Filha de quem? E a minha mãe, É minha filha. Não, não pode ser sua filha. Não, é minha filha. E depois, quando eu fiquei adulta, esse processo se inverteu. Aí as pessoas perguntavam assim, Ah, ela é o que é sua? É sua empregada? Então, é uma coisa muito louca nas nossas vidas. Então, estar no Holodum, fazer parte do Holodum, me possibilitou esse reconhecimento da minha identidade e assumir realmente isso. Embora eu tenha uma pele branca, entre aspas, eu tenha os olhos verdes, porque é a herança do meu pai, que na época se casou com uma mulher negra, analfabeta, que depois perdeu o marido e que teve que criar seus filhos, sozinha. Então, histórias como todas e outras, muitas nesse nosso país, e principalmente envolvendo a questão da negritude, né? Que às vezes a gente demora uma vida inteira para se reconhecer as nossas raízes. Então, é dentro do Holodum, realmente, que eu as reconheço e as encontro. E para mim, uma gratificação é uma coisa muito forte. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o Holodum, às vezes que tive a oportunidade de estar na África, né? E esse meu trabalho com jovens, eu sou totalmente comprometida. É interessante. Esse tema familiar que você trouxe para nós, existe um trabalho muito interessante sobre isso, que eu aconselho para você e para o nosso público, que é Famílias Interraciais, de Lia Weiner Schuchman, que ela vai tocar exatamente nessas questões, como é que uma pessoa, essa coisa que você falou, da sua maneira de ver em você, a maneira de ver em a sua mãe. Agora, me diga uma coisa, você já gerenciou vários projetos, incluindo o Femadum, as turnês do Holodum internacionais, você se classificaria como uma gerentona? Olha, eu tive essa oportunidade de estar sempre escrevendo os projetos do Femadum, eu não os executei sozinho, o Holodum tem uma equipe, eu faço parte deste processo, tive a oportunidade de viajar em algumas turnês do Holodum e fui fazendo parte da comissão, tecnicamente, eu não acho que sou uma diretora, mas eu acho que sou uma pessoa extremamente técnica, sabe? Quando você é técnica, sou extremamente técnica, exijo, cobro, e eu acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente só atinge, só busca os resultados, construindo uma linha de trabalho, então eu sou bastante exigente naquilo que eu faço, no resto é a menor dúvida. Diga uma coisa aqui, tem sido essa experiência de participar de projetos internacionais, por exemplo, como o Fórum Social Mundial em Dakar, trazendo esse trabalho que o Holodum tem realizado? Olha, a gente tem que ter realizado muitos projetos positivos dentro do Holodum, e essa experiência que eu tive, participei em Dakar, levando a experiência, a tecnologia social como um case de sucesso e apresentando lá no Congresso, foi assim, fantástico. E agora, mais recentemente, agora em dezembro, em pleno 2020, período de pandemia, enlouquecido, as pessoas, nós perdemos, as pessoas não, nós perdemos o chão, não sabemos o que fazer, como fazer, e eu fico vendo no meu entorno uma necessidade incrível, uma demanda imensa, e fico angustiada. E aí, em pleno dezembro, setembro, outubro, nós aprovamos, através de um edital, um edital também internacional, com fundo, Rios Fund, é um fundo internacional alemão, que nos possibilitou também realizar um projeto em pleno processo de pandemia, que se chamou Oberio Lodum, E esse projeto Oberio Lodum, nós vamos falar sobre ele mais no próximo bloco. O que é o nosso porto? Legenda Adriana Zanotto